Uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Federal no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, deixou 22 mortos. Em uma coletiva de imprensa, o porta-voz da PM do Rio jogou a culpa do episódio para o Supremo Tribunal Federal. No início da manhã, agentes do BOPE e da Polícia Federal foram acompanhar um suposto deslocamento de lideranças do tráfico na Vila Cruzeiro, que faz parte do Complexo de Favelas da Penha. Segundo a polícia, os criminosos começaram a atirar antes dos PMs entrarem na comunidade. Em seguida, começou uma operação emergencial. 22 pessoas morreram, incluindo uma mulher que foi atingida dentro da própria casa. E um policial civil foi encaminhado para um hospital da região. Por conta do tiroteio, as aulas foram suspensas em 19 escolas da região. Esta é considerada a terceira operação mais letal da história do Estado. Em coletiva, depois da operação, o porta-voz da polícia fluminense disse que os criminosos vieram de outros estados. E que só se instalaram no Rio por conta da decisão do STF, que proibiu ações em favelas cariocas durante o período da pandemia. Esse esconderijo deles nas nossas comunidades é fruto, basicamente, dessa decisão do STF, que limitou a ação das forças policiais do Estado nas comunidades. Obrigado. Obrigado.